É um momento muito feliz, porque é um sonho que eu tenho desde criança, jogar em um clube grande, ter sequência de jogos, e é o que eu venho tendo. O Abel tem me utilizado bastante, o grupo tem me dado moral, ele também, e fico muito feliz. Ele vem fazendo um excelente trabalho, no começo lá a gente trabalhou pouco tempo e não deu para ele mostrar muito o trabalho dele, mas agora tendo essa sequência, ele gosta muito dos garotos da base também, utiliza bastante, é o que ele tem feito comigo, com o Caio Vidal também tem jogado bastante, e isso é muito bom para o nosso crescimento. Muito feliz, dentro do Beira Rio, dentro de casa, é um momento que vai ficar marcado para sempre na minha vida. Então, a gente vem junto desde a base, são os moleques que são muito parceiros, muito gente boa, assim como o grupo todo, mas esses moleques aí também são 10, são gente boa demais. A gente vem numa sequência muito boa, ganhando jogos, vitórias importantes, manter o pé no chão, ainda tem muito jogo pela frente, vamos pegar o Fortaleza agora, focar para esse jogo e depois pensar no próximo. E aí